Se ela ligar outra vez Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Produção Edir Leysson Rodrigues O DJ do Batidão O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Eu estou chorando A solidão que dormiu comigo Não conseguiu, meu corpo aqueceu De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor, vou aqui sozinho Nas caras da solidão Tá doendo, isso tudo É uma morta com raiva de mim Tô sofrendo, bem-vindo louco E pra mim é uma coisa assim E pra mim é uma coisa assim Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor, vou aqui sozinho Nas caras da solidão Tá doendo, isso tudo É uma morta com raiva de mim Tô sofrendo, bem-vindo louco E pra mim é uma coisa assim E pra mim é uma coisa assim E pra mim é uma coisa assim Produção Edir Leysson Rodrigues O DJ do Batidão Sou viajante soletário Que carrega seu passar No banho e no banho e no banho Sou o que eu conheço o brasileiro O melhor caminho que eu dei Que cruza este sertão E pra mim é uma coisa assim E pra mim é uma coisa assim Eu sou cobra no colante Com muitas péguas no chão Mesmo o cartão barra pesada E no chão no rei da estrada Nunca perde a direção Sou Sou Com a cocina de um combo Que madrugue a todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém sustenta Sou por estar O amor de hoje Sou Sou Música Música Produção Edirley São Rodrigues O DJ do Batidão Sou o artista da Estrada Represento a quadra Distância do caminhão Sou o estradeiro de verdade Mas me deixo uma saudade Sempre chora o coração Efe fundo se cavante Solta as prédias do estrangeiro Ela na imaginação Coração E saudade carregado Muito, muito mais Pensado que a cara do meu cão Oh, com a cozinha de um copo Que madrugada todo dia Minha vida é viajada Sou o amor que alguém se espera Sou por favor da minha vida Quando o meu aviso chegar Música 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 Música